Se você vier pro que dei, viés Comigo, já Prometo só, se hoje o sol sair Ou a chuva, já Se a chuva cair, se você vier Até onde a gente chegar Numa praça na beira do mar Num pedaço de qualquer lugar Nesse dia branco, se branco ele for Esse tanto, esse tão grande amor Se você quiser e vier pro que der Se você vier pro que dei, viés Comigo Prometo só, se hoje o sol sair Ou a chuva Ah, se a chuva cair Se você vier Até onde a gente chegar De qualquer lugar Nesse dia branco Se branco ele for Esse tanto, esse tanto, esse tanto Grande amor Grande amor Se você quiser e vier pro que der E vier Comigo Comigo Obrigada, vocês são maravilhosos Obrigada 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 ...